Sim, se aparece uma dificuldade na minha frente, eu já nem me assusto mais. Eu traço uma meta, um caminho e vou embora. E a gente passa. Eu vi o tamanho daquela valeta ali, parecia impossível. Mas de tantas coisas impossíveis que pareciam impossíveis e eu passei. Vamos embora. Tá vendo o bom de estar com a Lander? Se eu tivesse com a AGS, ia levantar, normal. Não ia levantar. A Lander mesmo pesadinha com as bagagens e tudo. Aqui vai, filho. Meu pulso esquerdo tá doendo, mas é... Dá tensão de... Você tá pilotando. Outra coisa, galera, que deixo de dica pra vocês... É os retrovisor. É da marca... Putz, esqueci o nome agora. Não sou patrocinado por eles, tá? Mas eu vou deixar aí na descrição o link. Por quê? Esses são os modelos de BMW, mas eles são aqueles tipo 360, ó. Ele mexe. Então, o que que aconteceu? Quando a moto tombou, ele, ó... E aí, ele não quebra. Entendeu? Na hora que ela dá um impacto com o chão, ele já vira. Depois você só arruma. Ele não é fixo. Então, pra quem vai fazer off-road, as coisas que eu indico... Alforge ao invés de baú, porque os baús de plástico racha, os de alumínio amassa. Agora os alforge, cara, vai que vai. É só você não deixar computador, as coisas que são mais frágeis nos laterais. Põe em cima do banco. Eu não uso baú em off-road, porque o peso pra trás gera, né, lógico, peso. E a frente fica mais leve. No off-road, o peso tem que estar concentrado nas laterais, na parte baixa da moto e em cima do banco. Mas no centro da moto. Por isso que eu coloco essa mala de 40 litros da Max Acessórios aqui no banco. Tem umas chácaras top, hein? Bora. Passamos o campus, né, aqui é campista. Acho que é campista. E o asfalto aqui tá assim, ó. Depois daquele trechinho de mata fechada, aquelas dificuldadeszinhas que a gente passou. Aqui o chão tá mais seco, batido. Não dá até pra ter uns trechos que dá pra desenvolver legal uma velocidade. Mas vamos seguindo. Mas vamos seguindo. Ali atrás a gente acabou de cruzar uma rodoviazinha Aí a gente saiu da estrada de terra e veio pra esse comecinho aqui Que tá asfaltado com a dessas casas aqui, que são chique Ali embaixo, pelo jeito, já começa a terra de novo Não se anime e não se engane Meu, tem uns condomínios top aqui, umas casas chique Acho que aqui ainda é Campos do Jordão Tem umas casas de madeira, sabe? Deve ser porque na época do frio o negócio é puxado Opa O GPS vai mandando por alguns caminhos, mas ele manda por estradas de asfalto, né? Mas eu vou seguindo as setinhas amarelas Nem precisaria estar com o GPS, mas só por segurança, vamos dizer O protected é o cara do Parkinson O taxi é muito legal, mas o caramba do London O GPS vai fazendo as fiels e o serviços do Rio O transporte tá com o o o o-o-o O GPS vai funcionando com o ouste Eu acho que o pessoal não filma muito esse outro trecho porque é bastante mata fechada então não tem, querendo ou não, não tem muita paisagem, né? O pessoal avisando, cavalo. Tomar cuidado. Família. Isso aí, respeitar. Oba, tudo bom? E a estrada aí pra frente tá tranquila? Oi? A estrada aí pra frente tá tranquila, tá parecida? Tá, a estrada aí já vai pegar as voltas aí. Ah, então tá bom. Obrigado, fica com Deus. Bom final de semana. Bom dia, bom dia. Quando for que já vai pegar o asfalto. Vamos. 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 2h09 da tarde. Chegamos em Aparecida. Glória a Deus. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Obrigado Deus. Esses dois dias. Foram dois dias de muito aprendizado. De muita superação. Dois dias aí de superar a mim mesmo aí. Os medos. É. Fiquei um pouco meio assim de vir sozinho. O Nogueira e o Max não pôde vir. Depois eu acabei. Não. Eu vou e pronto. E o que eu mais temi aconteceu. Chegar lá. Com chuva. Descemos. Descemos o morro do sabão. Debaixo de chuva. Tomamos um capotinho. Hoje também tomamos um capotinho. Mas. Deus é bom. Deus protegeu. Nada de mal aconteceu. Só pessoas boas no caminho. Que viagem. Que história. Que história. Obrigado Senhor. Obrigado Jesus. O caminho da fé. Se encerra aqui. Em Aparecida do Norte. O caminho da fé somos nós. Por onde passarmos. Ou por onde estivermos. Seja a fé que a pessoa precisa também. Mostre para ela. Que ainda existe pessoas boas. Eu não vou parar aqui. Porque não pode tirar foto. Tá aqui. Finalizamos galera. Finalizamos. Terminamos. Dever cumprido. Vamos aí ó. Vamos tirar uma. Uma fotinha rápida. Bem rápida aqui. Aí. Terminamos. Obrigado. Deus. E tá aqui a motoca. É galera. Duas horas da tarde. Motoca. Toda suja. Mas terminamos. Chegamos em Aparecida. Bora pra cá. Pra casa. Que tem mais um pouquinho. Cansaço. Já bateu. Mas. Feliz por. Por ter conseguido. Depois que eu saí de Aparecida. Minha bateria acabou. E eu não vi. Só troquei agora. A gente já. Já está na rodovia. Governador Carvalho Pinto. Saímos da duta. Pegando Carvalho Pinto. E seguindo pra casa. Descansar aqui. A estrada da fé. Sensacional. Mas. Canso o peão. Ai ai. Como é bom. Como é bom. Ter esse sentimento de dever cumprido. Esse sentimento de. De vitória. E saber que. Eu consegui. Percorrer o caminho da fé. Inteiro. Inteiro. E metade dele. Foi debaixo de chuva. No pior. Cenário. Chuva. Naquelas descidas. Gigantescas. Estou muito feliz. Bora que. Temos. 106 quilômetros. Para casa. Para a gente terminar. Oficialmente. A gente. Essa. Essa. Mini. Expedição. Essa mini. Aventura. De mini. Não tem nada. Porque é uma grande aventura. Eu falo para todo mundo. Não. Vá. De moto grande. Um grande. Porque. Se tomar. Uma descida daquela. Rapaz. Tem que ter. Dois. Três. Peão. Para ajudar. Se não Sozinho É difícil Não é impossível Mas é difícil Agora Bora pra casa Tomar um banho Colocar essa roupa pra lavar Que tá só por Deus Muito calor, muito suor Querendo ou não Foram duas quedas só Besta, mas Exige muito do corpo Nas subidas Hoje, né No caso da Luminosa Ontem foi na descida Cara, foi É sinistro, mas Top, top, top Indico pra todo mundo Fazer Estrada da Fé E Águas da Prata Aparecida do Norte Que estrada Que belezas naturais Que Deus lindo Que pessoas boas No caminho É isso aí Bora pra casa Agradecer também Galera Lógico Agradecer a Deus Por Por ter realizado Esse feito Agradecer Minha esposa Que me apoiou E também Agradecer meus apoiadores Quem está lá no Instagram Quem está lá no Instagram Está acompanhando Em tempo real Já postei lá Pra agradecer muito Ao neguinho da Max Max Acessórios Hoje a gente é parceiro Nos alforjes Está na mala Sensacional Muito prático Os alforjes A questão Das sacolas Internas Dos alforjes Matou a pau Você chega no hotel Os alforjes sujos Você não precisa ficar Indo com O alforje sujo Pra dentro da pousada Sensacional Sensacional A sacada Foi muito boa E Também O pessoal Da Takama Parts Eu comprei A bolha O suporte Eles me dão As pedaleiras Muito obrigado Ajudaram muito No off-road Show de bola Bora que Tem mais um pouquinho Daqui a pouco A gente está em casa Bom É isso aí galera Faltam 25km pra casa Estamos chegando No perímetro urbano De São Paulo E Volto a dizer Quem não é inscrito No canal Se inscreva Curtas Compartilhe com os amigos Fortaleça o nosso canal Siga lá no Instagram Também Vou deixar o link Na descrição Porque Vai ter muitas aventuras Aí E a próxima Já vai ser A Transamazônica Falta pouco Não toca Falta só colocar O protetor de carter Eu acabei viajando 100 Mas está quase Tudo no esquema Então Aguardem Aguardem Essa viagem Essa expedição Que vai ser sensacional Se alguém tiver Vontade De nos ajudar Nessa expedição Vou deixar aí O Pix Rafael Só mais um km Vai ser Uma viagem Meio bacana A gente vai ficar aí Uns 30 35 dias Então se você quiser Contribuir Com essa expedição Está aí no Pix Ou também Vou deixar o link Do Apoia-se É isso aí Forte abraço A todos Até o próximo Rolê Valeu galera Deus abençoe a todos Fui Até a próxima Tchau